Hoje eu pensei tanto em você, meu coração Pensei tanto em te dizer que ainda te amo Ainda te espero aqui Pode atravessar a barreira, sem fronteira Eu vou revirar, vou revirar esse mundo Pra agitar comigo Vou gritar pras estrelas que te amo Se eu viver sem você do meu lado Oh, doce pecado Sem você, sem você, a paixão é noite fria Somente um beijo seu faria O amor amanhecer em mim Eu não levei a sério nosso amor Fiz tanta confusão Estava insegura, perdida nessa emoção Explicação exata, nem desculpa Que fala melhor do que eu É meu coração E a parcela que te ama Se eu viver sem você do meu lado Se você, a paixão é noite fria Mexe um beijo seu faria Amor amanhecer em mim E nós dois Teremos um grande amor de novo Oh, da parcela que te amo Se eu viver sem você do meu lado Oh, doce pecado Sem você, sem você, a paixão é noite fria De noite um beijo seu faria Amor amanhecer em mim Desculpa, gente Estou com todo o estômago